Bom, parece que agora vai querer começar a gravar. Somos sete ainda, nada mais. Vamos esperar para ver se chega alguém mais, tá? Assim não perdem a aula. Vamos ver quem mais que está na área. Estavam em aula antes de estar comigo? Oi, Davi. Oi, Miguel. Oi. Aí está chegando alguém, acho que é a Maria Luíça. Oi, Maria Luíça. Estávamos te esperando. Quer falar, Davi? Pode falar. Não? Era só uma dancinha da mão? Oi, Maria Luíça. Está do lado de fora de casa, Oxi. Que bom. Com esse dia lindo tem que estar mesmo. Bom, somos nove. Será que chega alguém mais? Sim, está chegando. Não sei quem é. Muito bem. Mais algum minutinho para ver se chega alguém mais. E ainda falta a metade da turma. Vocês não me responderam se estavam em aulas antes de ficar com... Antes de entrar na minha... Sim, a gente estava. A gente estava. Estavam. E estavam todos na aula? Estavam todos na aula? Estavam todos na aula? Sim. Será que estão com problemas para entrar? Vocês sabem que quando tem problemas para entrar na sala, vocês podem mandar um recado para a Tati, que a Tati consegue colocar vocês na sala, né? Sempre que der problema, a Tati ajuda, tá bom? Muito bem. Então, vamos começar. Vamos ver se chega alguém mais depois, mas vamos começando, tá bom? Então, segundo ano. Semana passada, vocês fizeram o desenho sobre a... Alegria. Não. Sobre a tristeza. Alegria. E como foi essa... Tá. Levantando a mão. Não, a alegria foi primeiro. Depois veio a tristeza. Levantando a mão, vocês vão me contar como é que foi essa experiência de pintar a tristeza. Quem que vai falar primeiro, levanta a mão. Eu fiz, porque eu cansei a aula. Ah, não tem problema, Miguel. Depois você faz, tá, Miguel? Não, a tristeza eu fiz, não. O desenho da tristeza eu fiz pra fazer. Não tem problema, Miguel. Quando tu puder, tu faz e manda pra prof, tá? Ok. Maria Luíça pode falar, depois a Rafaela. E depois o Kaleu. Eu não fiz ainda, mas... Primeiro a Maria Luíça. Eu não fiz ainda, mas eu sei como vou fazer. Ah, já pensou as cores que vai usar e o tema? Conta pra gente. Eu vou fazer umas nuvens cinza, chovendo, e uma menina chorando, um guarda-chuva, tá chorando. Muito bom. Muitas vezes, quando a gente não tá muito bem, né? E o dia tá muito chuvoso, às vezes a gente fica um pouco mais pra dentro. Às vezes até mais triste, né? Tem dias que a alegria é tão grande que nem a chuva pode atrapalhar, né? Porque a gente pode ser feliz com o dia de chuva também, né? A chuva é muito legal. Mas, às vezes, ela colabora com a tristeza. Até as lágrimas, né? Lembram a chuva. Agora é a vez da Rafaela. Rafaela, tu quer falar? Sim, é profita. E eu te mandei um livro, só que agora eu não sei mais onde tá a folha. E, olha, eu fiz um lado errado. Não importa, mas... Eu fiz um lado errado e eu fiz um lado certo. E, num lado, eu fiz colorido, sem querer. Aí tu percebeu que não ia dar pra ficar triste com essas cores, né? Mas que bom que tu percebeu, Rafaela. É assim. Agora tu, Kaleu. Tá bom. Eu fiz uma lua cinza, uma lua, bebendo, árvore sem folha caída. E também um foco. E depois tem grana. Muito bom, Kaleu. Tem uma estrada e tem espinho. Cheio de coisas que lembram a... Que lembram a solidão, que lembram o frio, que lembram coisas que podem machucar. Muito bom, Kaleu. Eu fiz uma lua. Uma lua? Eu fiz. Bom, segundo ano, antes de continuar conversando, que depois vocês vão me mostrar o trabalho, eu vou falar pra vocês qual vai ser a atividade dessa semana, tá bom? E eu quero contar uma coisa muito importante. Tem um artista muito especial, que se dedicou muito a estudar as cores. Eu já tinha falado um pouco sobre ele. É o Vassil Kandinsky. E ele pensava, estudava e achava que cada cor tem uma qualidade e que tem um significado. Então, tanto ele estudou, tanto ele se interessou pelas cores e também pelas formas, que além de pintar, ele escreveu livros sobre isso. Sabe? Tem um livro somente sobre as cores. Outro livro sobre as formas e as linhas e os planos e as formas geométricas. Certo? E eu achei na internet um ressumo do significado das cores segundo Kandinsky. E eu mandei pra vocês. Eu mandei dois vídeos na tarefa de vocês. Um que é um vídeo de uma obra de Kandinsky que se chama Azul, Vermelho e Amarelo. Perdão. Se chama Amarelo, Vermelho e Açul. Que são as cores... Como se chamam essas cores? Amarelo, Vermelho e Açul. Primárias. Muito bem. São as primeiras cores. Por isso se chamam primárias. Muito bem, Miguel. Então, ele fez uma tela e colocou o nome Amarelo, Vermelho e Açul. E veio um outro artista e pegou essa obra e fez uma animação com música. Então, os elementos do quadro vão surgindo aos pouquinhos e vão dançando na tela com a música que o artista colocou. E ficou muito legal, tá? E eu mandei também essa lista com as cores que o Kandinsky estava estudando. Por exemplo, ele diz que o amarelo é uma cor que representa o movimento, né? Que é uma cor extravagante. Que é uma explosão de energia. E ele vai dar para cada cor, vai dar o movimento que ele tem, o que que ele significa, que temperatura que ele tem, que som pode representá-lo. E ele também vai falar que estado de espírito provoca na pessoa que olha para essa cor. O azul, por exemplo, é uma cor imaterial que é uma cor que representa a pureza. E assim ele vai trabalhando com cada cor. Por exemplo, o branco. O que que vocês acham que pode significar o branco para o Kandinsky? O que vocês acham que poderia significar? O que que você falou, Maria Luísa? Muito bem! Muito bem! A cor representa a... Alegria! A paz, a calma! É uma cor que não é nem fria nem quente, segundo Kandinsky. E o preto? O que que vocês acham que significa? Tristeza. Solidão, tristeza. Pode ser. Medo! 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 Pra o Kandinsky, o preto simboliza o medo fundamentalmente. Outras coisas também, tá? Mas, principalmente, o medo. E também, como o branco não é frio nem quente. E já temos o verde, por exemplo. Que é uma cor... O que que representa pra vocês o verde? O que que passa pra vocês? Que sensação? É a alma! Calma! Calma! Calma é o sol, Calaela! Saúde! Saúde, Bruno! Saúde! Muito bem! Muitas pessoas que estudam as cores, os cromoterapeutas, trabalham com a cor verde pra curar, né? Pra trazer sanação. E segundo Kandinsky, o verde é a cor mais calma que existe. Pensem que na natureza, as plantas são verdes. E quando a gente olha pra uma paisagem cheia de plantas, a gente fica muito calmo. Pode falar, Noa. Fala, Noa. A natureza também. A natureza também. Exatamente, Noa. A natureza é predominantemente verde, né? Claro que tem outras cores. Tem todas as cores, né? Nas flores, nos animais. Mas na vegetação, aqui, por exemplo, na ilha onde a gente mora, nós temos tantos morros, todos verdes, cheios de plantas, né? E quando a gente admira essas paisagens, a gente recebe muita calma. As pessoas que vivem na cidade, que não tem a natureza e que não tem o verde em volta, elas não têm esse estímulo. E eles ficam mais nervosos, mais estressados, né? Não tem essa calmaria que a natureza e que o verde nos proporciona. Certo? Eu moro no... O áudio começou a trabalhar? Não, é porque eu moro num prédio, daí lá dentro do prédio tem um monte de árvores. Tem um monte de... Árvores. Que bom, Maria Luísa! Aí a gente, ó... Que bom! Pinheiros. Daí eu fico vendo. E a gente... Isso, a gente sempre se sente atraída a olhar para essas paisagens, né? Eu, por exemplo, que pegava bastante ônibus, às vezes eu levava um livro para ler no ônibus quando ia para a escola, né? Só que a paisagem é tão bonita que eu não conseguia ler. Aí eu vi que meus olhos não conseguiam desgrudar do mar, das paisagens, do morro, da lagoa, né? Porque nos faz bem tudo aquilo. Então, segundo ano... Eu tenho que virar professora de arte. Professora de quê, Miguel? Eu tenho que virar? Eu disse. Então, foi isso que te fez virar professora de arte? Admirar as coisas belas do mundo. E querer colocar mais beleza ainda no mundo. Foi isso que te deixou tão inspirado para ser professora de arte? E sim, pode ser, Miguel. Entre outras coisas. Fala, Kaleu. Fala, Kaleu. Você foi inspirado com os desenhos se você ia ser uma professora de arte? Porque tem que... Sim, Kaleu. Mas vocês... Mas vocês sabem que quando eu era pequena, eu era mais inclinada para a música e não tanto para desenhar. E eu fui aprender a desenhar quando era mais velha. Eu sempre gostei de fazer trabalhos artesanais. Mas eu achava que não sabia desenhar e que desenhar era muito difícil. Aí, eu fui me interessando uma vez mais e fui aprendendo. Só que eu já era adulta. Vocês, quando cheguem na minha idade, vão ser muito melhor do que a prof. Porque vocês estão aprendendo desde pequenininhas. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês o trabalho de artes do Kandinsky. Para que vocês conheçam um pouco como é que ele pintava. Tá? Só tem que ter paciência até chegar a apresentação. Tá bom? E vocês me avisam quando chegar. Pronto. Pronto. Pode falar. Eu fui ao banheiro. O que você disse? Oi, tudo de novo, Rafaela? Eu não sei, já disse tanta coisa. Depois, você dá uma olhadinha de novo nesse pedacinho da aula que você perdeu, tá? Rafaela, não sei o que eu estava falando exatamente na hora que você saiu. Está chegando a apresentação? Sim, chegou. E é aqui para mim. Vocês me avisam quando chegar. Chegou, chegou, chegou. Muito bem. Chegou chegando? Então, um por vez, vão levantar a mão e vão me dizer o que vocês veem nas pinturas do Kandinsky. Quem quer falar? Observem as cores, observem as formas. Tu vê o que, Miguel? Fala de novo que não deu para entender. Arte. Alegre. Alegre. Arte é desdichar. Mas como é que ele faz essa arte? O que é que tem em comum todos esses quadros? É colorido. Como é que eles são? Descrevam para mim o que vocês estão fazendo. É feliz, é colorido. Tem forma. O Roger, deixa o... Vamos organizar isso aqui para a gente não falar ao mesmo tempo. Depois que terminou o Miguel, vai o Roger e depois vai a Maria Luíça. E depois vai a Julieta. Vai, Miguel. Eu vejo tristeza, alegria. Muito bem, Miguel. Algumas coisas bravas, algumas coisas tristes. Muito bom, Miguel. Porque ele sabia que ele estava pintando com as emoções, né? Então, todas elas estão ali, sim. Agora tu, Roger. Tem as nossas emoções. Roger. Eu sou. Formas. Isso, Roger. As formas. Que formas são? Círculo, quadrado. Como são essas formas? Isso. Muito bem. Muitas formas geométricas, né? Tem o círculo, tem o quadrado, tem o triângulo. Muito bem. Agora, Maria Luíça. Pode falar, Maria Luíça. É uma mistura de formas de círculo, retângulo, uma forma de pintura. O profe, travou, travou a imagem. Muito bem. O profe, a imagem travou. Travou? Mas vocês conseguem me escutar? Não. Mas vocês conseguem me escutar? Não, não dá pra querer. Não estamos entendendo. Já está colorido. Já entendi. Deu. Então, o profe, é como que faz? Assim. É. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas... Ó, agora, microfone silenciado e escutem a profe. Vocês conseguem me ouvir bem? Façam um sinal assim, se me ouvem bem. Sim. O importante é que vocês continuem me escutando. Tá. Rafaela, você quer falar um pouco sobre as cores dessas telas do Kandinsky? Como é que elas são? Travou de novo a tela, profe. Travou de novo a tela, profe. A tela não importa. Vocês lembrem do que vocês viram até recém. Como é que são essas cores que o Kandinsky usa? As cores são coloridas. Algumas são alegres. Cores grises. A maioria são... A maioria são bem brilhantes, né, gente? Não são cores apagadinhas, foscas, fraquinhas. São bem potentes. Tem mais coloridas do que da tristeza. O Kandinsky destravou até lá. Olha que bom. Ótimo. Então, a gente viu que ele usa preto, sim, só que não é a cor que mais predomina. Ele usa cores bastante brilhantes. Então, se vê que ele andava mais alegre do que triste. Né? Por sorte pra ele. Que bom. E, além das figuras geométricas, a gente vê que ele gostava muito de linhas. Vocês veem como ele atravessa os quadros com linhas retas? E linhas curvas também? Que estão em cima das figuras geométricas e das cores? E ele gostava muito de pintar a música também. Certo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém me tirou da aula. Sim? Sim. Oh, ainda bem que conseguiu voltar. Não, fui eu. Então, segundo ano, agora prestem bastante atenção que a prof vai explicar qual que vai ser a tarefa dessa semana. Que eu já mandei pra vocês, já deve estar no site da escola. Vai ter todas as orientações pra vocês relerem de novo. Se esquecem o que a gente conversa aqui. Mas agora eu vou explicar o que que vocês vão fazer. Tá bom? Então, vocês vão lembrar do Kandinsky. Vocês podem pesquisar más imagens. Vocês vão ver os vídeos que a prof mandou. E vão fazer uma pintura que tem que ter os mesmos elementos que o Kandinsky gostava de usar. Vai ter que ter figuras geométricas. Círculos, triângulos, quadrados, retângulos. Vai ter que ter linhas retas e curvas. E pode ter todas as cores, mas não pode faltar vermelho, amarelo e nem açúcar. E vocês vão fazer uma pintura abstrata. Alguém sabe o que que é uma pintura abstrata? Eu sei. Eu sei. Pode falar. É o quê? Não tem forma. Muito bem. Na verdade, tem forma. Só que essa forma, ela não representa nenhuma figura que a gente possa dizer. Ah, isso é um gato. Isso é uma pessoa. Ela não tem figura. Não tem figuração. Por isso é abstrato. Por isso, os artistas que trabalham com arte abstrata brincam com as formas. Mas puras. As formas geométricas, as linhas, o ponto e a cor. E é isso que vocês vão fazer. Vão fazer uma pintura bem linda, ocupando todo o espaço da folha. Vocês podem pintar com lápis de cor, com canetinha, com tinta, com x de cera, com o material que vocês quiserem. Inclusive, quem tiver vontade de fazer colagem, por exemplo, recortar em papel colorido, círculos, triângulos, quadrados, pode fazer. Ficaria bem legal. Então, se não estão afim de colar, vocês fazem tudo. O profe. O profe. Primeiro o Davi que está levantando a mão faz tempo. Primeiro o Davi e depois a... Não sei quem que está pedindo. A Xorcha. Eu, a Xorcha. Meio que de amigades, coisas assim. Tipo, guerra de Nerf. Não sei se você sabe o que é Nerf, mas Nerf é uma arminha de brinquedo. Eu não sei se é muito assim. Tá, e pra... E a arminha, digamos que não é muito associada com a alegria, né, Davi? Você poderia usar a arminha pra fazer algo associado com a tristeza. Eu sei que você gosta do brinquedo e por isso te dá alegria. Né? Mas, você pode pensar, usar a arminha pra fazer o desenho da tristeza, porque a arma é uma coisa violenta, né? A arma é feita pra machucar. Então, eu sei que a tua arminha é de brinquedo, né? E não é pra machucar de verdade. Mas você pode usar essa pra dar tristeza e fazer uma outra coisa pra alegria. Pode ser daí? Tá? Agora, Xiorgia. Eu tava fazendo uns desenhos na folha de papel, como o Celso Portioli. Um monte de cor... Um monte de cor redonda, quadrada... Que bom, Xiorgia. Você já começou. Maravilha. Xiorgia, eu dei pra falar mais rápido que tá travando. Tá travando? Mas aí não vai adiantar eu falar rápido ou devagar, Miguel. Acho que deve ser questão da internet, que não anda muito boa. É que fica assim, ó. Vocês entenderam o que eu falei? É que não dá quase... Travando. Não consegue me ouvir bem? Tá ruim a comunicação? Não. Eu vou sair da sala e entrar de novo pra ver se melhora. Ninguém vai embora. Me esperam? Só pra ver se saindo e voltando melhora a qualidade. Mas tá bem pra gente. Do som. Mas tá bem pra gente. Tá bem pra ti? Então deve ser coisa do Miguel. Caléu, você me ouve bem? Super. Super? Ah, então não vou sair da sala. Deve ser coisa da internet do Miguel, então. Muito bem. Segundo ano, alguma dúvida a respeito da tarefa do Kandinsky dessa semana? Alguma pergunta? Nenhuma. Ítalo, tudo certo? Sim? Ficou claro, então. Igual vocês vão ler de novo quando chegar a tarefa. Ali no e-mail, certo? Ou na página da escola. Então, esses últimos minutos, vocês podem me mostrar os trabalhos que queiram me mostrar. A gente se organiza pra falar um por vez. Eu posso. Tá bom? Eu posso. Pode, Rocha. Levantem a mão quem mais quer mostrar, que aí eu vou falando quem vai mostrar primeiro e quem depois. Só um pouquinho, Rocha. Alguém mais quer mostrar, levanta a mão. Depois do Rocha e o Kaleu. Alguém mais? Bom, vai mostrando o Rocha e depois vai o Kaleu. Eu fiz dois... E fala enquanto mostra se os outros... Eu fiz dois lados da folha. Um eu fiz o monstro da torre. Outro eu fiz o monstro. Não tem o rosto. Uau! Uau! Esse é o da tristeza, Rocha? Sim, vermelho, do sander e preto. Esse aqui é vermelho e preto. E em volta eu fiz umas bolinhas. De vermelho e preto. Muito lindo, Rocha! E esse aqui também. Muito bom! O monstro tristonho. Parabéns, Rocha. Agora é a vez do Kaleu. Eu fiz esse bozinho. Bem triste, Kaleu. É uma floresta arraçada. Ficou muito bom. É uma floresta... Muito bom, Kaleu. Ficou bem triste. Porque é uma floresta que está sofrendo. As árvores estão caídas. É um inferno. Chove muito. Bem boa. Eu estou vendo, Kaleu. Está vendo a linha mais cinza? Sim! Excelente, Kaleu. É triste, não é? E você caprichou na pintura, como sempre. Eu não vou pinturar o pneu. Isso é triste. É triste, é verdade? É um bagulho muito caro. A tua voz... A tua voz ficou meio travada, Kaleu. Só sei que... Só consegui escutar que ficou... Alguma coisa ficou muito cara. Alguma coisa ficou... Para. Maravilha. Ficou muito triste. Até malvindo. Excelente, Kaleu. Uma lua... Estou vendo. Alguém mais quer mostrar? Isso que eu queria falar agora. E a lua? Está ali a lua preta. Ninguém mais quer mostrar. Da lua? Então, tá, meus amores. Vamos encerrar, então, a aula. Ter um intervalo. Até a próxima. Tomar um cafezinho. E a gente se vê na próxima sexta. Até a próxima sexta. Bom final de semana. Bom trabalho nos desenhos. Oi. Tchau. Oi. Ficamos... Tchau, Piro. Tchau, Roger. Tchau, meu bem. Tchau, Tchau, Tchau.